Hallé, hallé, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu passo por aqui para fazer um esclarecimento muito necessário. Recentemente, eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, que foi uma reação a um e-mail enviado pela Sprache und Wissen para diversas pessoas. Eu não havia recebido o e-mail diretamente. Ele me foi encaminhado por alguns alunos meus que o receberam e, num primeiro momento, achei que fosse uma tentativa de uso do meu nome. Associação em algoritmos de busca, coisas assim, já que a mensagem tinha várias referências ao nome Ingrid. Agora, recebi os esclarecimentos e entendo que o vídeo do e-mail foi um erro de boa-fé. Confusões acontecem. Esse segundo e-mail, aquele que mostrei na tela, foi uma correção de uma primeira mensagem que era dirigida a uma pessoa homônima, uma aluna também chamada Ingrid. Porém, por acidente, aquela primeira mensagem havia sido enviada a um número grande de pessoas. Logicamente, o e-mail com a errata, esse e-mail que eu havia recebido e que havia mostrado em meu vídeo, também foi enviado para o mesmo grupo. Compreendo hoje que essas mensagens não tinham nenhuma intenção de marketing ou associação indevida com o meu nome. Porém, mesmo antes, meu vídeo havia despertado algumas reações que eu não esperava, muitos comentários inapropriados, e eu já o havia retirado do ar, tanto do YouTube como do Instagram. No vídeo, eu acabei fazendo um desabafo, me queixei de uma série de situações que eu havia encontrado no nosso mundo de aulas online de alemão. Porém, esse desabafo foi feito na sequência da reclamação sobre o e-mail. E eu noto que isso tinha um potencial de associação dessas queixas à Sprache und Wissen. E à professora Ludmilla, o que é incorreto, quero reiterar, minha queixa com relação a ela era relacionada ao e-mail. E, como disse, estou satisfeita com os esclarecimentos recebidos, foram muito transparentes comigo. Porém, revendo o vídeo, que reitero, eu já havia retirado do ar, eu não me dei conta dessa situação. A não separação do contexto de cada queixa dava margem para uma confusão. Por isso, eu venho aqui com este novo vídeo para deixar alles klar. Eu não quero acusar ninguém em causar injustiça a ninguém. Por exemplo, no vídeo, eu fiz queixas relativas a uma professora que fez uma live comigo e que eu tinha considerado que não tinha sido, vamos dizer, muito leal usando a situação para se promover. Porém, como essa reclamação estava na sequência da reclamação que eu estava fazendo sobre o e-mail, isso dava margem a que pessoas entendessem que eu estava falando da Ludmilla. Lamento por isso. Pessoal, nós nunca fizemos uma live juntas, a Ludmilla e eu. Não estava me referindo a professora Ludmilla ou qualquer outra professora da Sprach Unvis. Na mesma linha, eu não estava me referindo a ela quanto ao tema Forjar Currículo Lattes. A questão da sua formação não foi colocada em dúvida por mim. Tá? Não me cabe a isso de forma alguma. Eu tenho respeito pela Ludmilla. Acredito que ela também, por mim, me respeite, né? Ainda mais depois da preocupação que teve em desfazer o mal-entendido de forma super transparente e profissional. Portanto, gente, bola pra frente, como eu disse. Eu recebi os esclarecimentos sobre a questão do e-mail e da minha parte, lamento por qualquer confusão que eu possa ter criado. Tschüss! A gente se vê no próximo vídeo. Está bem! Tchau! 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 Tchau!